oi 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 pessoal de youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal pessoal no vídeo de hoje partida multijogador to aqui com o Arthur da Oi gente e a gente vai mostrar para vocês algumas construções natalinas feita com um aplicativo que eu já trouxe aqui para o canal que eu já trouxe então like se inscreve compartilha o canal fazer esse boragoda todo aí e vamos para o vídeo né eu prefiro falar logo assim tá no sobrevivência eu tô cheio de isso porque eu creio no criativo então pera aí Arthur que eu vou criar um baú aqui me procura me procura eu tô procurando uma casa que eu fui para criar um baú mas até agora não dá cadê um baú quero me livrar de todos esses itens aí você vai aprender para qual casa em ok mas me espera aí tá que eu tô me livrando desses itens todos tu tá com itens trapaceiro mano eu tô jogando no baú Arthur muito trapaceiro tá gente salve para todas as galeras que mandaram salves entendeu vocês você que mandou salve aí tá o seu salve mas eu não lembro eu não lembro do salve cadê Arthur que coisa é essa ah era tu para de bater tu sabe que eu não gosto disso bem vamos lá a gente vai entrar primeiro nessa casa aqui depois vamos para aquela dali é só que ficou meio bugudo 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 eu acho que é isso olha já tem uma porta aqui vamos aqui nessa porta a gente tá indo eu vou olhar aqui ó por nada é bem bonitinho uma televisão deixa eu fechar meu Deus olha aqui um bocado de coisa que eu peguei uma televisão bem louca um ar de natal olha gente ainda cadê minhas fotos aqui não não bota não que o povo se assusta ele é out lá tu deixa do jeito que tá isso aqui está jogado no chão eu te vi e isso aqui eu não sei para que é isso aqui eu também não sei para que é Arthur eu que vou mostrar tu vai com calma amei mas para aí olha que negócio aqui foi que mandei fazer para mim para aí tá Pessoal, eu já voltei aqui Eu tive que ir ali, tirar umas roupas Que tá preparando Pra chover, mas eu já voltei Vamos continuar mostrando a casa E para de fuçar minhas coisas Esse aqui é meu apartamento Eu gostei desse negócio aqui Eu vou colocar várias coisas lá Na minha série survival Do negócio lá, do Lockecraft Esse aqui são duas camas Deve ser um quarto de criança Deve ser, por isso que as camas estão separadas Eu acho que nem quarto de casal tem Acho que isso aqui é tipo uma pousada Pra você passar o Natal O que? É só isso a casa? É, é pelo jeito Eu não sei se... Meu filho, cadê? Não, Arthur, isso não é buraco em teto Isso é pra você ter um contato Com a natureza, entendeu? Entendeu? De novo Meu filho, isso é pra você ter um contato Com a natureza, entender isso Tu tá mexendo aqui nos coisinhas Que eu tô ajeitando? A casa é minha Eu deixo do jeito que eu quiser Você é viú Eu vou embora, tá? Vou pra outra casa Tchau Tchau Olha, essa árvore Tá dessa outra casa aqui Tá? Pra você que não tá entendendo Mas é dessa outra Inclusive essa casa é mais pequena do que é tu Quem entra primeiro é eu Para de bater Você quer a cozinha? Já? Cozinha, pessoal Isso aqui é a cozinha Tentando tirar os... Alguma coisa dos lábios Isso aqui é a cozinha Isso aqui é a minha sala Aí você não vai pro lugar nenhum Mas tu me espera aqui Quem apresenta a casa Isso aqui é alguma coisa Onde você conversa e briga Aí você sobra as escadas E vai dar a onda Você vem aqui pra cima Onde tem um negócio Esse aqui é pra jantar, comer Tem apenas uma cama Eu não entendo o porquê Eu fiz a cama atrás de casa Mas aqui é bem legal Gostei muito dessa casa, gente Olha esse chão Chão Olha esse chão, pessoal Maravilhoso Isso aqui é muito top Isso aqui é muito 10 Meu Deus, eu quebrei uma muda Eu fiz duas Arthur Eu tô fabricando muda Não mexe nas minhas coisas Isso aqui deixa eu fabricar muda Não mexe nas minhas coisas Arthur tá mexendo nas minhas coisas, gente Tô fabricando Olha só Eu tô com uma flor, viu? Eu coloquei no vaso Quebrei Tô com duas Tô com três agora Ok, isso é normal Inclusive, tô com uma também Acho que eu vou começar A fazer decoração Pro crossman Não é não Qualquer coisa de estudo Arthur, vamos jogar Uma pequena partidinha De sobrevivência Espere Tem uma coisa pra mostrar O quê? Gente, meu banheiro, tá? Eu não poderia deixar de esquecer Esse aqui é meu banheiro Só tem um vaso pra você PUM E um chuveiro pra você Se banhar Arthur tá mandando a gente ficar aqui Arthur tá aprontando alguma coisa Tô com certeza Pode sair Tu acha que eu sou leso? Tu acha que eu não sei quebrar isso aqui? Ai, maripoagem Tem um bicho Um basuro Um basuro Vem Arthur, vem Chega Chega Tu tá com um negócio aí Peraí, vou colocar em pausa Voltamos Estamos aqui no craftsman E nós vamos jogar uma partidinha Suvável Pessoal Agora onde a gente tá morando Tá com um clima de dormir Bem legal Antigo Vai ser mundo antigo Dentro da água E tu? Ih, vou morrer Que legal Olha o negócio Salvou Salvou Já tava salvo Eu já estava salvo Deixa eu sair Eu gostei dele O que é que tem aqui? Acho que sobreviver Sim, sobreviver Mas aqui tem vários biomas No caso Bioma normal E bioma de pinheiro E também temos algumas montanhas Bem montanhosas Por falar nisso Eu tenho que fazer alguma coisa Que eu não sei o que é Mas eu tenho que fazer Vou começar a apagar a madeira de cima Deixa eu ver se eu cabe isso aqui Pra subir Agora sim Agora a gente pode pegar a madeira Daqui de cima E descendo pra baixo Mas eu Vai fazer o que? Vai pegar a comida então? Arthur fica a responsável Tá bom, fui Enquanto eu preciso a madeira Pra que eu não sei A gente vai demorar muito tempo aqui E já estou Acabando no chão Arthur está matando uma vlaca Gente Vou pagar ovelha Vou pagar ovelha Pra fazer lã Fazer cama Pronto, vamos lá Tu está bem? Estou Já tem duas lá Pra fazer uma cama Sendo que a gente precisa De seis lã Pra poder fazer camas Por dois Então toma essa lã Vou fazer agora madeira Tábua de pinheiro Oi gente Um dia Travaremos Minecraft Real Um jogador pra você Um dia Um dia Um dia mesmo Eu gostei Eu gostei desse mundo Sinceramente Depois eu vou ver a semente Que eu quero colocá-lo no infinito Gente Esse mundo aqui é muito maravilhoso Eu vou fazer algumas ferramentas Arthur Um baú também Só com uma picareta Só uma picareta Claro né Fiz duas Toma Vai embora Fazer alguma coisa Que preste Oi É engraçado Que tu ele tá num buraco Não faz uma saída Arthur Deixa eu te ajudar Arthur Não conseguiu me quebrar a boca Não que tu tá na minha frente Fica quieto Não me bate Consegui-se A pedra Que pedra Eu não tô entendendo Deixa eu ver se eu faço uma escada Pra sair daqui E tu Fazendo buraco a fundo Você primeiro faz uma escada Depois o Arthur fica preso aqui Quem tem que salvar sou eu Que eu sou o bombeiro Não sabe Pra te salvar Faz logo uma fornalha E faz comida Eu acho que eu vou fazer Uma casa de vrido Começou Ô gente E antes de Gabriel criar o canal Quando a gente jogava Material As casas dele Era subterrânea Eu ficava Pé da vrida Mas ficavam mó legais Eu não pregui Se pegar bloco Fazer subterrânea Ou no caso Eu nem sabia pegar né Vocês acham Que a gente jogava Muito jogador Mas a gente não jogava não É A gente não jogava Porque eu não tinha como Daí a gente encontrou O Crasto mesmo caso A gente Não sei Eu achei A gente não lembra Fui eu Sou safado A gente não lembra Fala a boca Fui eu A gente não lembra Quem foi Foi eu Eu não lembro Eu lembro Eu tive que te aluniar Pra tu baixar Eu lembro que tu encontrou O Minecraft Trial E depois a gente ficou Em busca de um jogo Muito jogador Tanto eu como tu Aí no caso Algum dia Acho que foi tu mesmo Aí Arthur vai Encontra o negócio aqui Tu tá fazendo o que Arthur Cadê O que tu construiu Bota esse negócio No chão Arthur E por que tu não colocou Ela dentro de casa Arthur O menino tá fazendo Um vidro Gente É claro A casa tem que ser Um pouco elegante Pelo menos né E pra que tu faz Duas fornalhas Opa Duas bancadas Que eu já tinha feito uma A criatura implica Viu Eu pego A madeira Eu pego Uh eu vi uma galinha Galinha Um ano Consegui uma lã De graça Mais um Mais um ano Eu vou tentar ficar de noite Que eu quero o lobinho Uh eu vou tentar matar Galinha Eu vou tentar surrimir Consegui galinha Gente Vai ser em busca do lovinho Se a gente tem que eu hoje conseguir Aí você não vai pro lobo No caso Eu já tô indo em busca de carvão A gente tem que tornar Esse mundo infinito Então Não Que a gente vai explorar Muita coisa Mas futuramente Talvez a gente torne infinito Se a gente for continuar Mesmo com esse mundo No caso foi criado No meu celular Aí já deu coisa Que no meu celular Os mundos somem Então eu nem vou Mais em busca do lobo Não A gente vai continuar Em busca do lobo Nesse episódio Tá bom Eu tô matando o bicho Mas a minha espada não tá Ainda bem né Eu tô pegando a carvão Nossa Agora tem carvão gente Eu vou até colocar em pausa Pro vídeo não ficar muito longo Gente gente Eu tava pegando aqui Mais carvão Mas o que é que acontece Minha picareta quebrou Agora eu estou voltando pra casa Mas até que Pra ficar de noite Pra gente ainda conseguir Pegar o lobinho Ainda hoje Mas antes Eu quero mostrar Algumas coisas Alguns avanços Aqui A gente Encerrar o vídeo Quando a gente encontrar o lobinho Mesmo que a gente não mostre Pra Arthur A gente tem que ter alguma carne Pra esse bicho Ah tá Que bom Que eu não quero dar minha Ah Faltou chato gente Mas eu vou mostrar Pra gente A gente nem casa Vai construir Porque não adianta A gente não vai passar A noite aqui Mas qualquer coisa A gente construir até uma casa Peguei carvão Vou colocar carvão aqui Pra fazer vídeo né Porque eu sou uma pessoa Atenada Então tá aí Vou colocar Quando a gente conseguir o lobinho A gente volta Ou antes disso até Pessoal A gente continuou gravando aqui Anoiteceu Eu fui explodido Por dois creepers De uma vez Depois eu consegui Resobreviver E agora A gente tá Atrás de esqueletos E ossos Pra Fazer o que Conseguir um lobinho Eu consegui Matar um esqueleto Com armadura Arthur Tem outro esqueleto Com armadura Arthur 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 um lobinho Arthur Arthur um lobinho Um creepinho Um Lobinho Eu achei um creepinho Que cachorro Que cachorro lobo Cadê o Gabriel Ah é uma aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha Arthur Eu tô tentando Tomar o lobo Olha o cacete O lobo Comeu meu osso E mesmo assim Não coisou Eu tô tentando O lobo Não me quer Primeiro não Ele não gosta de comer Arthur o lobo Não me embora Arthur Um creep Arthur Corre O lobinho Tá apaixonado Arthur Mas não quer Tu acha que eu Tenho chance Contra um esqueleto De armadura Não E contra uma aranha Eu tô com fome E eu me perguntando Por que eu não Tava recuperando Minha gente Oh meu Deus Tem comida Tem alguma comida Lá Tá aí em casa Tô com fome Arthur Eu tô atrás De um esqueleto Com armadura Arthur Mas eu quero Um esqueleto Com armadura Arthur Que comida Tem aqui em casa Arthur Encontrei Três filé Vou deixar Um pra tu Tá Tá no baú Gabriel Oi Meus itens Pega Eu acho que agora Antes eu tenho que comer mais Gente Quando eu adoro Um survival Eu vou mudar no meu Não pode ser Isso Sai daqui Esqueleto Tu tem algum osso Arthur Eu tinha um Um esqueleto Deixo Sai daqui Ai ai Deixa eu ver se eu recupero Minhas vidas Gente Pra poder ir atrás Daquele esqueleto Com armadura De ouro Vai que eu ganho Algum osso Ai dá pra domar O lobinho Mas tá demorando Sorte é sua Ai encontrei Ai Eu tô sem vidas Esqueci Vamos Ah recuperei Minhas vidas Agora eu tô Ainda atrás De um esqueleto Mas bonita Aranha perto Bonita Se essa aranha vir Matei o esqueleto E nem sinal da aranha Ganhei um osso Cadê o lobinho? Cadê o lobinho Gente Cadê o lobinho E o esqueleto De armadura De ouro Me viu Arthur Mas encontrei O lobinho Lobinho Vai lobinho Lobinho Me aceita Coisa Por que Esse cachorro Me aceita Ele me ajudar A me defender Não Coisa Não atire em mim Não Que eu tô ainda Pobre De vida Gente Quer que desse Tenha coragem Toma Agora Agora Quem fala mais Arthur Morri O Creeper Me explodiu Mas em compensação Eu tenho o lobinho Como amigo Que o lobinho Começou Atacar o esqueleto Que eu queria Ele matou Arthur O lobinho Não é da gente Ainda Ele já ajuda A gente Gente Então Ele me ajudou Se eu tinha Trazido ele Pra perto Do lobinho Mais cedo E pelo jeito O esqueleto Não tinha nada Pra me dar Nada O lobinho Ainda tá matando O lobinho Ainda tá matando O lobinho Tá sozinho Lá gente Bonito Se ele matou O lobinho Não gente Não pode Eu não sei Como vai ser Minha vida Sem lobinho Eu acho que eu vi Ele pra essa parte Foi gente Gente Foi por aqui Já há 18 minutos De vídeo Ainda tô atrás De um lobinho Agora eu aprendi Agora eu aprendi o esqueleto Pra cometer A porrada Por que Do céu Do jogo Ô Arthur O lobinho Morreu Arthur Meu Deus Tu que tava Tu que tava atrás De um lobinho Arthur Lembra Que o esqueleto Ficou vivo E o lobinho Não Agora é um zumbi Com armadura De ouro Pelo menos Não tem flecha Eu tô com armadura De ouro Ninguém pode Comigo Peraí Eu não tô precisando Me equipar direitinho Arthur Eu tenho cálcio E capacete Tu quer Ai Mata o esqueleto Vamos pra longe Pra eu te dar cálcio E eu mesmo com espada Eu não tenho espada Creep Ah mas foi tu Não fui eu Então tudo bem Mas em compensação Dois esqueletos Querem me matar Gente Ah agora foi Todo mundo Foi Essa série Survival Vai dar Deixa o like Gente Porque A gente A gente aqui Tá sofrendo muito Eu já não sei Nem a direção Das coisas Já estou até Desorientado Aqui meus itens O carro tá pegando O meu Não Era o meu mesmo Ah eu tô com Um monte ali Mas tem dois esqueletos Mas mesmo assim Eu vou enfrentar Ui Eu caí no buraco Eu não vou brincar Com essa aranha não Porque eu quero meus itens Não quero Ah vai ficar de dia Deixa eu ficar de dia Tá ficando de dia Eu vou lá Vou dar uma carreira Vou sair pegando meus itens Ai meu Ai meu Eu vou morrer Morri Oxi Gente eu morri de novo Mas agora eu quero ver Esses esqueletos vão fazer Eu tenho certeza Que eles não vão ficar lá Eles ainda estão lá Mas pelo menos agora Tem um esqueleto Que tá distraído Brigado com a aranha Brigando com a aranha Agora vai ficar de dia Tu vai ver Agora eu vou pra cima Do esqueleto Vem Me mata Segura aí Vai Vai coisa Vai Bati até no ovelha Os bichos estão pegando fogo Agora não Ih eu que peguei fogo junto Arthur Eu também Ah mas já posso E o cacete ainda E ele ainda Continuou vivo A gente não conseguiu Um lobinho Arthur Tu tava atrás de lobinho Tava E como que eu falei Tu não veio nem Tchum pra ele Tu tava Enfrentando os esqueletos Mas eu tava Enfrentando os esqueletos E eu estava A toa pro meu lobinho Meu blichinho Essa zona Ai ai gente Peraí que a gente vai fazer A parte doida Desse negócio agora Deixa o like Se inscreve Que tem parte 2 Saindo nesse sábado